Alegria 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 Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Pelos carinhos Que me faz Me deixe em paz Não te quero ver Para nunca mais Só moleque bom Segue bom Bota um do bom que desce Então não sai Só entra que tem um tom Com a mandiga da capoeira De bola, samba pra roda Do jeito que ela adora e rebola Essa morena gostosa Se ligou na minha prosa Ela tá quente da prosa Toda empolvorosa Eu tô louco, tá foda Ela me inspira com as costas no ar Temperatura estoura na sua nuca Me botando uma sinuca de pia Com essa maluca doida Pra me dorada, me sui virar Mas ouvir se insultar Ela quer dizer que eu tenho Que por lado de lá Pra conseguir o que eu quero E do lado de cá Ela não vem Eu espero pra te enrolar Bate no alto Rolando ao vivo E no ar Ela rebola Conversas e versos na hora Marco momentos foda Na história Alegria Era o que faltava em mim Uma esperança a pagar Eu já encontrei Pelos carinhos que me faz Me deixa em paz Não te quero ver Para nunca mais Atordoados O trabalho Sei que hoje é sexta-feira Os camarada Tão na guarda Pra uma festa maneira Ele me deixou estigado Porto uma beca estrangeira Roupa-lapa de rolé Ou pro samba de primeiro Eu curto um rap que é bom Chapo escutando o fão Galera unida Alegria e a diversão Uma serva gela Pra acalmar e a mais linda Pra acariciar Brinda comigo Vem que hoje o amor é certo Se eu perder tua confiança Fico embaixo do chinelo Logo perco a esperança É claro Fico mais esperto Aproveitando as mudanças Parto por destino E sempre procurar Vai achar Preciso mesmo Encontrar por essa selva rosa Pra admirar Difícil ser bela e cheirosa Acerco espinhos Pra me machucar De tanto levar Fechada do teu olhar Meu meio aberto Parece sabe o que Acaba De tirar o Álvaro Não tem mais Onde furar De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Acaba De tirar o Álvaro Não tem mais Onde furar